Fala, pesada, beleza? Eu sou o Natan e no vídeo de hoje Eu moro em um condomínio e o meu vizinho ia jogar essa belíssima prancha no lixo Mas eu falei não, né? Deixa eu surfar com ela Bora pegar uma onda, Rodrigão? Bora, partiu Putz, não tem onda onde eu moro Como que eu me esqueci disso? Ô pai, eu quero surfar Peraí, vamos dar um jeito nisso Cara, como você tem super poderes, vai ser que você consegue surfar aqui na grama Pega a prancha e surfa na grama Vou fazer igual a skatista então Tem alguma coisa que tá segurando essa prancha aí Vamos quebrar isso Vamos quebrar isso Não quer quebrar, tio? Deixa eu tentar atirar aqui Eu tenho que conseguir surfar de algum jeito Como, pai? Como que a gente vai fazer aqui em Curitiba não tem onda? Ei, tem um skate aqui, ó Será que a gente consegue fazer alguma coisa com skate? Com a prancha? Eu acho que pode ser mais coisa Esse aqui não Porque esse aqui tem uma roda muito dura Tem que ser, tipo... Esse aqui É a roda mais mole Daí pro asfalto é melhor Teste 1 Funcionou Só que eu acho que a gente precisa colar de algum jeito Parafusando Ou não sei O que você acha, Madrigão? Parafusando não vai aguentar isso aqui, né? Vamos procurar uma fita, então Fita É boa Não, não, não Peraí Questão de ordem Olha aqui, ó Mano Eu tenho um problema, ó Que problema, irmão? O nose, o tail, o skate, ó Ele vai ficar assim, ó Ele vai ficar muito bamba aqui, ó Tá vendo? A gente tem que colocar alguma coisa aqui do lado Ou aqui no meio, ó Para que ele não fique assim Vou procurar Ah, olha aqui, ó Pai, esse é todo Olha esse aqui Esse é melhor, tio Volta, volta Volta no negócio Tá, vamos lá fazer Teste 2 Pega uma tesoura lá que é melhor E agora A almofada Então agora vai Pronto, já dá pra dormir aqui em cima já Se quiser E agora Bora surfar de verdade Teste 2 Esse foi o vídeo, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal logo Pra gente chegar a 1 milhão de inscritos E tamo junto Até a próxima aí Fui Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 4 Teste 5